... ... ... ... ... ... ... Tô bom no... Tô com o Zeto? Não, foi no rosto. Rapaz, vocês tão tão... Chalé, chalé. Chalé de novo, mano. Rapaz, invertidinho ali. Peguei o menino. Tá dentro já, mano? Chalé de mais quilômetros lá dentro. Chalé de mais quilômetros lá dentro. Entrou ele, bomba lá fora. Boa sorte. Passa à direita. Seqüência, circulação ativada. Tô abrindo esse lado aqui. Cê tá no corredor aí, South? Vou pegar o corredor agora. Ok. Coloca... Coloca... Coloca um... 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 Aí, boa. Aí, tá indo... Tem atrás do piano. Atrás do piano? É, eu tô... Eu tô... Trocando o carregador. Aí, lá no fundo agora. Banheiro. Piano? Vem, tem um piano e tem banheiro agora. Pulei piano? Pulei piano? Tô aqui, velho. Tinha um banheiro. Aí, aí, aqui... Ó, mano. O restante. O cara vai dar um principal, velho. Subiu e saiu um principal e o estado principal. Tem dois, né? Dá pra você plantar lá, hein? Ele vai rodar. Tá avançando. Tá avançando no corredor. Tá aqui, ó. Ai! Ai! Dessa, 10 segundos. Tá avançando. Você pode, ó. Avançou, 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 avançou. Você pode, ó. Boa! Agora ferrou. Fica a mão. Tão mais... Pena a te procura. Tinha acabado? Não, mano. Acabou minha munição. Tá. Eu já não visto, véi Tá aqui ó, tá aqui, ping 5, ping 5 Sai, sai, sai pra fora, pô Tá aqui, ping 5 Tá bom, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo Tá parado na porta ainda Nossa Jesus Fez o canto Caralho Nossa Nossa